Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, tipo de texto. Texto, instrucional, gramática, substantivo comum e próprio, ortografia, ga, go, gu, guá, guó. Aqui você pode estar observando que tem uma receita, né? Aqui os ingredientes, o procedimento e é lógico o modo de degustação. Então, como jogar? Aqui você pode observar que tem as instruções de um jogo. Aqui no caso, é um jogo que é sentado em roda, onde uma criança é escolhida para passar o anel e os participantes deixam a palma da mão unida. É uma brincadeira infantil muito legal. O texto instrucional destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo, objetivo e também muito claro. O texto instrucional apresenta vários gêneros, desde receitas gastronômicas, instruções de montagem ou uso de equipamentos, bolas de remédio, etc. Aqui, como você pode estar observando, é um texto que não tem letras, mas por meio das figuras demonstra as etapas a serem seguidas, né? Ali é um texto instrucional, onde tem algumas advertências, como também aqui embaixo. Alguns textos instrucionais destinam-se a explicar procedimentos de segurança ou de uso em caso de emergência. Daí que seja importante serem simples e bem claros, para você não se perder de acordo com as orientações. Aqui, no caso, é uma saída de emergência no ônibus, né? Uma porta de ônibus, se tiver algum incidente, para você tomar as medidas devidas. Saber ler e compreender um texto instrucional pode ajudar-nos no nosso dia a dia. Podemos aprender tudo aquilo que ainda não experimentamos. Aqui, no caso, é a degustação de um macarrão, que é facinho, facinho de fazer. A estrutura do texto instrucional deve ser simples e acessível, de modo a informar clara e sucintamente. A sua leitura deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que lhe permitam concretizar corretamente uma ação, ainda que seja pela primeira vez. Por isso que tem que ser bem detalhado, passo a passo. Aqui também é uma dobradura de um peixe. A técnica de lavagem de mãos, ou seja, os procedimentos de lavar a mão de forma correta. Gramática, substantivos comuns e próprios. Como você pode estar observando, tem a imagem do violão menina e o macaco, que é um substantivo comum. Por quê? Porque nomeia todo e qualquer ser de uma determinada espécie, seja ele rio, cidade, menino, entre outras. Já o substantivo próprio é quando dá nome a um determinado elemento. Em particular, como Antônio, que é um nome específico, Brasil, que é o nome de um país, são sempre com a letra inicial maiúscula. Ortografia. Gá, go, gu, guá, guó. Se escreve em G diante das vogais. A, o, u, com a fonética bem suave. Gato, gota, guri, entre outras palavras. Atividade. Número 1. Observe o texto e responda. Pão e ingredientes. 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. 2 ovos. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. 1 colher de sopa de fermento em pó. E 1 colher de chá de sal. Modo de fazer. Peneire a farinha de trigo numa tigela. Forme um buraco no centro da farinha. E coloque os ovos. O açúcar, a margarina, o fermento em pó e o sal. Misture os ingredientes e amasse-a suavemente até a massa soltar das mãos. Faça bolinhas com a massa. Coloque-as em assadeira untada com manteiga ou margarina. Pincelos de manteovo nos pães, se você quiser. Asse-os em temperatura média por mais ou menos 15 minutos. Dica! Se quiser, antes de assar os pãezinhos, recheia cada um com um pedacinho de queijo. Rendimento, 16 pãezinhos. Hum, deu vontade de comer, né? Agora, siga aí. Que tipo de texto é esse? Isso mesmo. O texto instrucional. Porque está explicando passo a passo daquilo que deve ser seguido. É um texto de forma bem clara e também objetiva. Letra B. Para que que serve o texto instrucional? O texto serve para nos ensinar a fazer alguma coisa. E de que que é essa receita? Isso mesmo, receita de pão. Aqui, vamos só dar uma ênfase, que é só uma sugestão. Você pode fazer da sua forma, sendo que você vai utilizar qualquer substantivo comum que você queira utilizar. Tá ok? Letra B. Ganhou um gatinho. Sugestão. Maria. De repente pode ser João. O nome que você quiser, sendo ele um substantivo próprio. Letra C. Tia Colina saiu e comprou bombons para o seu filho? Isso mesmo. Paulo. Substantivo próprio. Terceira questão. Forme o nome das figuras de acordo com as sílabas. Então, como você pode estar observando as sílabas, elas estão ali soltas e a imagem bem próxima. Então, ali você vai observar e fazer a ligação e formar as palavras. Então, a primeira imagem é o quê? Isso mesmo. Gato. A segunda? Exatamente. Gaiola. A próxima? Gola. A seguinte? Isso mesmo. Galo. E aqui? Exatamente. Três sílabas formam a palavra bigode. E a próxima? Biga. Muito bem. Conclusão. O texto instrucional destina-se a fornecer instruções, tendo ele um caráter informativo, objetivo e claro. Apresenta vários gêneros, desde receitas, instruções de montagem ou uso de equipamento, bula de remédio, entre outros. Substantivo comum é aquele que nomeia tudo e qualquer ser em uma determinada espécie. Um ri, seja ele rio, menino, entre outros. Já o substantivo próprio é aquele que dá nome a um determinado elemento em particular, como Antônio, que é um nome específico, Brasil, que é o nome de um país. São sempre com a letra inicial maiúscula. Não esquece não, hein? Se escreve com g, diante das vogais a, o, u, com a fonética, ou seja, o som suave. Exemplo, gato, gota, guri, entre outras palavras. A referência bibliográfica utilizada foi a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeb. Por hoje é só, ficamos por aqui.